Eu acho que depende e está. Existem muitos bons exemplos também de grandes anunciantes que já o fazem e quando pensam nas suas campanhas pensam de forma integrada, ou seja, pensam, não se pode televisão, mas também pensam em formatos para o digital e pensam, enfim, de forma articulada e integrada nas várias ferramentas que existem ao dispor. Agora, também existem outros que ainda estão atrás, não é? Agora, o que se verifica também é uma situação de sinergia. Existem anunciantes que já pensam, quando pensam nas suas campanhas, já pensam que muito provavelmente têm que acompanhar o seu consumidor e o seu consumidor se calhar está a ver televisão, imaginando um sofá familiar, não é? A mãe está a ver televisão e o filho está ao lado com o telemóvel. Ao mesmo tempo que é passado aquele anúncio, está também a ser servido em formato vídeo para o adolescente que também está a ser impactado pela mesma campanha, mas no outro dispositivo. Portanto, ao nível da publicidade, o que estamos a assistir é também algumas evoluções nos formatos, na forma como se impactam novas audiências e na forma como se pensa de forma integrada para conseguir impactar e ter um reach efetivo. Agora, existe ainda alguma desconfiança, e isso sim, em relação a alguns formatos vídeo, nomeadamente pela dificuldade de medir resultados, porque no que diz respeito às métricas, existe aqui um grande desafio, não é? É porque em televisão, talvez pelo histórico que a televisão tem, não é? Tudo é auditável, tudo é... Enfim, nós conseguimos, efetivamente, com dados feed dignos, conseguir perceber quantos lares é que estão a ser impactados pela nossa comunicação. Agora, no que diz respeito ao vídeo, portanto, cada plataforma tem as suas próprias métricas. Estivemos a falar no YouTube, o que é que é uma visualização no YouTube, não é? Estivemos a falar em Facebook, o que é que é uma visualização? É diferente. Portanto, o não haver uma uniformização de métricas, não é? O... Haver um consumo de mídia fragmentado, não é? Isto faz com que, da perspectiva do anunciante, seja difícil de medir o retorno do investimento. E, portanto, este é um dos grandes desafios. Eu acho que enquanto não houver um standard, enquanto não houver uma forma rigorosa de conseguir medir o retorno do investimento em vídeo e em algumas áreas do marketing digital, os anunciantes ainda vão ver isto com alguma desconfiança. Portanto, ao fim e ao cabo, estamos a ser... Os dados que temos são dados proprietários de cada uma das plataformas. O não haver uma entidade externa que audite e que dê dados feed dignos e que são um standard de mercado é complicado, na perspectiva de quem enuncia.